verifica lá pra nós lá os vencedores lá da categoria A provavelmente é o que será passado aqui pra nós ao vivo BT o canal pra você material do básico ao acabamento com preço baixo é na casa e cia parceiro oficial rede constru fácil tudo para seu lar e construção do material básico aos mais diversos acabamentos aqui você encontra aquecedor solar banheira de hidromassagem diversas marcas de porcelanatos e muito mais casa e cia tem formas facilitadas de pagamento Ei, você aí que joga BT tênis tá cansada de ver a sua celulite no espelho? O meu tratamento é tipo mágica bumbum firme e lisinho Aqui na minha clínica eu dou um jeito nisso rapidinho Se você quer arrasar na quadra e na vida então vem comigo Agente sua sessão agora e vire a muda do BT tênis Porque aqui eu jogo duro com a celulite Tênis Tênis Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Está preparado para se surpreender? Streaming sem treta e downloads que voam é só o começo. Com velocidades incríveis e uma equipe de suporte excepcional, oferecemos a conexão que você sempre desejou. Fica de bobeira não. Assina logo e vem fazer parte da Revolução Digital. É rápido. É fibra. É Telcom. Fica de bobeira. Fica de bobeira. Para o ímpar tirado agora, Chicão. Definição de saque. E quem vai sair para o jogo sacando é o Bruno Ciscato. Concentra. Vai vir para o seu saque. O Bruno Ciscato foi para o saque rodado. Olha só. Veio de anômala e essa bola foi para dentro da quadra 0-15. Essa pegou todo mundo surpreso. Acho que até ele, Chicão. Ele virou a raquete rapidinho ali. Foi uma bela jogada. Olha só. Bola controle. Veio em lobby. Contra a lobby. Saiu. E essa bola está aí 15 iguais. Barata. Iniciando-se o jogo equilibrado. Já parece que vai ser um jogão aqui, Chicão. Olha, belo saque. Bela defesa. Essa bola flutuou. Acelerou. Franco está aí. 15 e 30. 54 aparelhos conectados nessa noite gelada aqui de Tambaú no IP Tênis Clube. Vamos lá, pessoal. Vamos encaminhar esse link para todo mundo, teus amigos. Grupo do Beach Tênis no WhatsApp. Vamos fazer todo mundo assistir esse torneio que está iniciando agora no primeiro Open IP Beach Tênis aqui de Tambaú. É, e o Ciscato, ele distribuiu jogadas bonitas. Top spin. Gancho inside out. Mas aí tem que recalcular o saque. Está aí. 30 a 40. 30 a 40. Belo saque. Devolução boa. Olha só. Gancho inside out. Out e bola. Out e bola. E que temos no primeiro game. E já no primeiro game. Tempestade no game. Olha só. Bolas deixadas. Top spin. Out e bola. Milimetricamente. Essa bola do Franco saiu. Está aí na conta do Ciscato. Primeiro game. Ao vivo, BT. O canal pra você. E agora quem vai pro saque vai ser o Franco sacando em Zé. 0-1. Concentra. Vai partir para o seu saque. Foi pra um saque equilibrado. Está aí. 15 a 0. O Ciscato fez uma defesa ali de backhand. Acabou ficando baixa. A bola ficou na rede. Olha só. Bela troca de bola. Frutuou. Essa bola provavelmente ia fora. O Franco comprou. Está aí a igualdade. 15 iguais. O lance anterior. Quando você afasta, não adianta você querer fazer a defesa alta. Você compra a bola. Raquete baixa. Se a bola passar alta perto do ombro, deixa sair. Deixa ir embora. Olha só. Topspin lobby. Soltou a frição da carretilha. Out. Bola. Out. Bola. Está aí. 40 a 15. Para o Franco. 40 a 15, Adriano. Agora não passa. Não passa. O tosse ficou baixo. 40 a 30. E quem não fez a devolução foi agora o Ciscato. 1 a 1. Equilíbrio. Equilíbrio no primeiro set. 1 a 1. Adriano e Bruno Ciscato. Aqui na quadra central do IP. Em Tambaú. Olha só. Bola deixada. Gancho. Centacional do Ciscato. 15 a 0. Lobby. É. Esmechou. Foi para fora. Foi para fora. Essa bola está aí. 30 a 0. Barata. Essa foi com raiva, Checão. Uma pena que foi lá na grade. Olha só. Chapéu mexicano. Rodado. Essa bola e não volta. Está aí. 40 a 0. Com propriedade. Agora sacando o Ciscato. Ganhou muito bem o game. Olha. Outro bom saque, mas a devolução foi boa. Que aproximação fez o Franco de rede. Está aí. 40 a 15. Agora não volta. Não volta. É. 2 a 1 para o Ciscato. Contra o Franco. Ao vivo. BT. O canal para você. E aí Material do básico ao acabamento com preço baixo é na Casa e Cia. Parceiro oficial Rede Construfácil. Tudo para seu lar e construção. Do material básico aos mais diversos acabamentos. Aqui você encontra aquecedor solar, banheira de hidromassagem, diversas marcas de porcelanatos e muito mais. Casa e Cia tem formas facilitadas de pagamento. Ei, você aí que joga beat tênis. Está cansada de ver a sua celulite no espelho? O meu tratamento é tipo mágica. Bumbum firme e lisinho. Aqui na minha clínica eu dou um jeito nisso rapidinho. Quer arrasar na quadra e na vida? Então vem comigo. Agentes, atenção. O Franco agora sacando em um, dois. Frutuou e ele entrou de anômala. Sensacional essa bola do Franco. Está aí, 15 a 0. Olha que saque rodado. Bela devolução. Top spin, lobby. Out bola, out bola. O Franco está em dúvida lá, mas essa bola foi fora. 15 iguais. Concentra, veio para o saque. Bela devolução. Bela deixada. Muito boa essa bola do Franco, porque estava baixa, longe da rede. Ele conseguiu uma bela deixada. Está aí, 30 a 15. Bela devolução. E agora tomou conta da rede. O Ciscato quase que o Franco coloca de volta essa bola. Bela devolução. Bela devolução. Lobby. Veio inside out. Agora o Franco e a sábala foram para fora. Está aí, 30 a 40. Possibilidade de quebra de game. É, está quebrado, né? Está aí, 3 a 1 para o Ciscato. O Ciscato agora sacando em 3 a 1. Foi para o saque rodado. A devolução foi boa. Flutuou. E o Franco tomou conta da rede para fazer 0,15. E aí. Bela devolução. Novamente o Franco foi para a finalização numa bola flutuada do Ciscato. 0,30 tentando se reerguer no sete aí o Franco. Desmeixou. Anômula. Essa bola voltou aí na acelerada, né? Quando você acelera demais tem que tomar cuidado porque o lobby está prestes a vir. Olha só. Novamente. E agora? Boa bola lá. Igualdade. Olha só. Agora, re. Recálcula a força Ciscato. Está aí. 30, 40. Possibilidade de quebra de game. Olha só. Ficou nessa terceira bola. Quebra. Está devolvida. Voltou para o jogo. Lá o Franco. Ao vivo, BT. O canal para você. 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 O Franco vem agora para 2, 3, olha só, acelerou, voltou em lobby, gancho, tomou contada, a rede, fechou a rede, o Franco 15 a 0. Vai para o segundo saque, o belo saque, olha a acelerada, altibola, altibola, essa bola do Ciscato aqui, ele lamenta, 30 a 0. Bela devolução de saque agora do Ciscato, e o Franco ficou nessa terceira bola que ficou muito baixa para ele. Outra bola fora, está aí a igualdade, 30 iguais. Essa bola saiu, essa bola saiu, e lamenta ali o Franco, 30, 40, possibilidade de quebra de game. É, está aí a quebra, 4 a 2, Ciscato e Franco. Veio para um saque mais acelerado, e essa bola não volta, não volta do Ciscato, está aí agora 0,15. Olha só, altibola, altibola. É, não volta, não volta. É, belo gancho do Ciscato, está aí. 5 a 2, Bruno Ciscato e Adriano Franco. É, agora o Franco sacando em 2,5. Altibola nesse gancho, altibola nesse gancho aí, 0,15. Ele está jogando esse game para a sobrevivência dele aí no jogo. Não volta, não volta, 15 iguais. Olha só, bela devolução, foi em lobby. Altibola, 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 30 a 15. Olha que bola fez o Ciscato. Linda jogada agora, ele puxou aqui abaixo da rede. É, ficou nessa terceira bola e chegamos ao temido, temeroso, match point do jogo. Olha só, e foi para definir o jogo, o Ciscato está aí, 5 a 6 a 2. Sensacional o jogo do Ciscato aqui, vencendo o Franco e se qualificando para a semifinal, que faremos aí na sequência. E aí E aí E aí E aí E aí